E aí Salve, salve rapaziada do canal, mano, pra você que tá chegando aqui agora, que não me conhece, eu sou o Fabio Gameplays E bom rapaziada, eu estou aqui trazendo pra vocês esse pack de motos para grau, rapaziada, no MX Bike aí, família Então rapaziada, antes de estar apresentando esse pack pra vocês, já chega aqui embaixo, deixa aquele likezão, vamos bater a meta aí de 100 likes, rapaziada Eu sei que vocês conseguem, família, 100 likezão brabo, fechou? Rapaziada, eu vou deixar os créditos aqui na descrição, o cara que fez esse pack, fechou? Mano, muito brabo, olha o grauzão de pop, rapa, chama Ó, dá aquele jeitão, né meus parceiros, eita Família, se inscreve, mano, se você não for inscrito aí, pra tá fortalecendo, né rapaziada Estamos com 540, 530, eu acho, no canal Bora bater a meta de 600k aí, fechou? E é isso, rapaziadinha Bom rapaziada, esse pack aqui tá muito foda, tá ligado? Só motinha pelo, mano, pra você dar grau, tá ligado? Eu tô aqui com essa pop, ó, chama, rapa Bicha sobe, hein, ó, popzinha, ó, só grauzão, filho, tá ligado? Ó, bora mandar, rapa Chama, meus parceiros, ó, dá aquele jeitão E aí, rapaziada, como é que cês tão, mano? Cês tão de boa? Cês tão suave? Tem tempo que eu não apareço aqui no YouTube, né rapaziada? Mas quero avisar aí, mano, que eu tô com um projeto, pensando em fazer algo novo aqui no canal, né rapaziada? Então por isso que eu tô trazendo aqui o MX de PC, tá ligado? E é isso, dá uma variada, né rapaziada? Tem vez que eu fico sem conteúdo pra gravar e acabo não gravando pra vocês Né? Mas enfim Rapaziada, dá um liguzão Deixa eu botar aqui na terceira pessoa, ó, ó, a bicha sobe até, ó, chama, rapa Ó o grauzão de pop, ó, na terceira pessoa, filho Toma, meus parceiros, ó Ó, raspa Eita, que que é isso, rapaziada? Meu Deus, mano Olha aí, rapaziadinha Então, família, eu vou voltar aqui pro menu, tá ligado? Pra tá mostrando pra vocês aqui todas as motos, beleza, rapaziada? Deixa eu voltar aqui, então Fechou, vamos ver aqui em motos, né? Dá um liguzão, ó, tem essa pop aqui, rapaziada Nesse pack, mano, é muita moto Eu vou voltar lá do início, rapaziada Olha o tanto de moto, mano, que tem nesse pack Ó Aqui, ó, vai ter essa B King, rapaziada 1.300 Ó, dá um liguzão pra vocês, ó Escapamento da bicha, rapaziada Cê é louco, mano Brabo demais, ó Vai ter essa 1.200, ó, rapaziada Sem retrovisor, com os baús ali, ó Essa aqui é edição limitada, será, mano? Olha essa outra aqui Essa 1.200 braba também Ó, olha essa CB300, rapaziada Braba demais Fãzinha Ó Essa Fazer FZ, né, na verdade Essa G310, né, rapaziada? Ó, da BMW Só motopelo, rapaziada Ó, 310 sacada Dá um ligue pra vocês aí, família Ó, sem retrovisor Sem placa Braba demais, mano Pura Essa é a pura, meus parceiros, ó Essa aqui é a GS650 Essa aqui é a Hornet, ó Braba Só motopelo, hein, rapaziada Esse pack vai estar aqui na descrição Pra você estar botando no MX de vocês aí Fechou, rapaziada? Packzinho brabo, mano Daquele jeito, meus parceiros MT03, ó Ó, MT Rexo Sacada Olha essa aqui, rapaziada Parece uma Uma PCX, né, mano? Eu acho que é uma PCX, né, não? É uma NMAX Dos D, rapaziada Dos D Só o 59D aí Fih, chama Ó Ó, essa aqui, rapaziada Também é 1.200, ó Essa S1000 Só as peles Start de chavada, ó Start 2023, rapaziada, ó Só as puras, ó Tag Chama, meus parceiros, ó Chama Só as puras, rapaziada Você é louco, mano Então, família O packzão é isso aí, ó Brabo demais O packzão é isso aí, tá ligado, rapaziada Eu vou tá pegando aqui, ó Deixa eu pegar o tamontoco aqui Pra gente trocar uma ideia Mano, essa Essa Tiger aqui Parece que tá chave, hein, mano Vamos pegar ela Rapaziada do céu, mano Cê é louco Que tagzão é linda, tio Chama, meus parceiros A bandeirinha do Brasil ali, ó Ó Toma Toma corte Chama Esqueça tudo, ó Toma Eita, pega Subiu aí, rapaziada Esqueci, mano Que tava na embreagem Cê é louco Ó Eita Pô, vai bater Ai, meu Deus, mano Cê é louco Vambora, meus parceiros Nossa, a bicha é bruta demais, mano Acho que sobe até de quinta essa aqui, rapaziada Ó Terceira Vamos pegar ela de quinta Pra ver se ela sobe Sobe fácil, parceiro Cê é louco Ó Chama Nossa senhora, rapaziada Ó Que que é isso, filho? Chama Nossa, mano Cê é louco, filho A bicha é bruta demais, né, rapaziada Vambora Cê é louco Só moto pro grau, rapaziada Só as pilas Ó Ó Toma Toma Ó o cortão Da monstra Ó De segunda, rapaziada Segunda Terceira agora, né Vambora Até de quarta a bicha sobe De tão forte que ela é, rapaziada Eita Que isso Deixa eu voltar aqui então, rapaziada Vou pegar outra moto Porque essa aqui tá muito forte, mano Bora ver qual que eu vou pegar Acho que eu vou pegar essa dali, hein, rapaziada Essa aqui tá pura, ó Ó essa aqui, mano 59D Sem 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 placa Essa startinha aqui tá chave, mano Escapamento ali Só o cano Cê é louco Diretão, na verdade, né Chama Nossa Ó o ronco da bichuda, rapaziada Dá 160 160 160 é 160, né Ó Sobe fácil, rapaz Chama, meus parceiros Tá ligado, filho Ó Vambora Vambora Ó Eita, bati Vamos vazar aqui, rapaziada Então é isso aí, meus parceiros Ó Ó Ó Toma É isso aí, rapaziada Fechou? Essas são as motos Tá ligado? Espero aí que todos vocês aí tenham gostado Fechou, família? Packsão brabo aí Link na descrição E é isso Eu tô indo nessa, rapaziada Ó Sobe fácil, filho Ó Chega a virar o guidão, ó Chama De quinta Vou ver se de quinta sobe Só de terceira Só de quarta, né Rapaziada Ó Ó Chama É isso aí, família Fechou? Eu tô indo nessa Um forte abraço É nóis E valeu, meus parceiros